Nitorio... Eu quero saber quem é que vai fazer montagem minha com braço magrelo de Haki segurando a Ema. Nitorio... Hoje o vídeo é característico, vocês sabem porquê. Esse capítulo 955, meu amigo, aquele braço magrelo do Zoro, na moral, o Zoro, aquele braço magrelo do Zoro, agora no mês de setembro, com essa porta de NoFapSeptember, que é basicamente você não se... O que eu posso dizer? Em setembro? Só pra outubro? Cara, o que eu tô fazendo? Essa bandana aqui, que na verdade é uma blusa, aperta a minha cabeça. Vamos ver se eu consigo aguentar até o final do vídeo. Gente, capítulo 955. Tem tanta coisa pra falar nesse capítulo, que eu nem sei como eu não posso estar enrolando. Não posso estar enrolando. Vamos falar desse capítulo logo. Chega, chega de maluquice. Vamos falar do capítulo. 955. Capa. Eu não sei que todo mundo quer falar do Zoro, mas beleza. Capa primeiro. A gente tem o Capone Bad, indo pra Dress Rosa, dizendo que vai pegar o quê? Pegar alguns suprimentos. É maluco esse cara, porque ele tava indo pra Triller Bark pegar, a princípio, acredito eu, tipo, navio. Acredito que ele vai pegar, de fato, o navio todo e colocar dentro dele. Mas ele, no caminho, vai até Dress Rosa pra pegar alguns suprimentos. E aí a gente não sabe se ele já tinha alguma relação prévia com, talvez, o Rei Rico. Acredito que não, muito difícil. Não sei se ele vai lá só pra roubar. Enfim, eu acho que vai dar alguma merda um pouco maior do que ele simplesmente pegar alguns suprimentos. Se não, ele só simplesmente pegaria os suprimentos num lugar aleatório. Não faria sentido ser em um ponto tão específico como o Dress Rosa. Então tem alguma coisa a mais aí. E provavelmente essa viagem vai demorar muito. Eu já tô perdendo as esperanças disso acontecer em um ano ainda. No arco de um ano. Porque isso acontecendo deles irem em Dress Rosa agora, depois eles ainda irem em Trinidad Barca, eu fico, meu Deus, não é possível. Tem que acontecer. Esse negócio tem que acontecer ainda esse arco, mas eu tô meio desesperançoso. Porque o negócio é longe. Tem que ir pra Grand Line. Aliás, ele nem conseguiu, na verdade, né? Porque precisa terminar o Reverie antes. Então ele ainda precisa esperar essa porra terminar pra depois conseguir ir até Trinidad Barca. Aí eu não sei, meu amigo. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Não sei. Tô meio desesperançoso. Fiquei, confesso pra vocês. Mas, sobre o capítulo. Duas espadas. A gente soube agora... A gente já sabia o nome. Mas a gente soube agora também que uma delas, a Amenohabariki, mas é dito que ela corta até os céus. Enquanto a outra, a Emma, que significa, né? Que tem também um significado mais demoníaco. Foi dito que ela corta até o inferno. Eu acho que é só metáfora mesmo. Eu acho que é só metáfora isso aí. Porque é como se o maluco chegasse, ó. Com as duas espadas, assim. Pra cima e pra baixo, assim. Não. O pessoal reclama que eu ensino sem as espadas. Hoje eu vou ensinar com as espadas. Me dá essas aqui, ó. Só que eu não posso fazer com tosse. Senão vai acabar batendo os negócios. Corta o céu e o inferno. Tipo assim. Hoje vai ser... Todas as interpretações vão ser com as espadas. E... Nem sei mais. Eu acho que vai ser só metáfora mesmo. Porque a gente já teve a lâmina do Barba Branca. Que foi dito também ser chamada de Corta Nuvens. E aí a gente tem essa agora que corta céus. Que basicamente, né? Não muda muita coisa. A gente tem o Shanks que também participou do corte de nuvens. A gente teve o Kaido Big Mami. Todo mundo corta o céu, corta nuvens. Então, não sei. É dito também que essas duas espadas não são... Não são de grau supremo. Isso que chocou todo mundo. Porque eu falei, mano... A única espada que foi capaz de causar cicatriz no Kaido. Não ser uma das de grau supremo. É inaceitável. Mas agora a gente vai ter que aceitar. Porque foi dito que elas são uma das 21as de ótimo grau. Não é de grau ótimo ou de grande grau. Que é, né? Um estágio a menos do que as de grau supremo. Então, tá no mesmo patamar do que a Shusui. Eu fiquei, mano... Mas peraí, mano. Como assim? Quer dizer que... Essa é uma das 21as espadas de grande grau. Que conseguiu fazer cicatriz no Kaido. E ainda não é uma espada negra. E aí a gente acredita que, né? Vai ter algum upgrade aí na espada. Caso ela se torne permanentemente negra. Mas isso da espada não ter o grau supremo. E ainda assim ser capaz de cortar o Kaido. Dá um hype, mano. Porque a gente ainda não sabe. Não tem exatamente a confirmação de que foi o Oden. O crédito meio que foi dado à espada. Porque foi a única espada que conseguiu causar aquela cicatriz no Kaido. Só que... Porque a gente... A dúvida na verdade é a seguinte. Porque quando a gente tem a imagem do bando do Kaido chegando em Wano 20 anos atrás. Ele não tá com aquela cicatriz. Mas eu fiquei pensando... Porra, mas... Ele chegou em Wano? Não significa que a batalha aconteceu logo de cara. Podia ser que naquele momento ele não tivesse recebido a cicatriz. Então durante a batalha. Depois que ele chegou. E aí sim. A cicatriz foi causada pelo Oden. Acredito que foi de fato causada pelo Oden. E isso se reforça nesse próprio capítulo. Eu já tô pulando tópicos aqui. Mas isso se reforça nesse próprio capítulo. Quando é dito que o Oden foi o único capaz de domar a espada Emma. Então não teria como outra pessoa chegar e pegar essa espada. Agora o Zoro ele conseguiu. Mas antes disso, até esse ponto. Não teria como outra pessoa chegar e causar essa cicatriz. Teria que ser de fato o Oden. Então a gente já tem uma confirmação mais implícita. Mas mais evidenciada aí. De que foi o próprio Oden que realmente causou essa cicatriz. Pra quem ainda tinha dúvida. Acredito que agora tá sanada essa dúvida. Mas e a Shodai Kitetsu? Que eu sempre lembro toda vez quando entro nesse papo de espada. Mais uma vez. A última ideia que eu tenho. A ideia mais atualizada. A minha hipótese mais atualizada. É de que o Zoro ele vai pegar essa espada. Depois que lutar contra o Gorosei Careca. E por mais que ele não fique com a espada pra ele. É capaz dele chegar e devolver lá pro Hitetsu em Uano. É capaz disso acontecer assim como foi devolvida a espada Nidai Kitetsu pra ele nesse capítulo. Agora sim era pra vir um tópico do Oden ferir o Kaido. Cara o Kaido ele ser ferido. Meu amigo. É porque assim. O crédito foi muito dado a espada novamente. E essa espada conseguiu ferir o Kaido. O Kaido não sendo uma espada negra. Não sendo uma das 12 de grau supremo. Eu fiquei meio inculcado com isso. Porque tá meio que o negócio parece desbalanceado. Nesses graus de espada aí. Porque meu irmão. Tudo bem. A gente tem por exemplo a lâmina do Barba Branca. Que é uma das 12 de grau supremo. Ok. Tipo assim. Ela não sofreu dano nenhum. Seja enfrentando magma do Akain. Ou seja sendo congelada pelo gelo do Alquij. Ali meu amigo. O gelo ali na hora. Sendo congelado ali físico. Quando o Alquij toca de fato com ele. Toca as mãos. É um gelo muito mais penetrante. É um gelo que realmente congela pra valer. Congela muito mais do que congelar de longe. Então mesmo assim. A lâmina dele tava lá intacta. Até o fim da guerra. Ok. É uma espada muito absurda. É uma lâmina muito absurda. Mas. Ela não teve. Esse hype que tá tendo. Essa espada Ema. Que nem é uma das 12 de grau supremo. Eu vou. Eu vou repetir isso. Até o capítulo. Até o esse review acabar. Então o hype nessa espada foi tão grande. Que eu fiquei impressionado. Eu quero saber agora. Qual vai ser o hype que o Oda vai dar. Nas de grau supremo. Porque tem que conseguir ser maior do que isso. E aí. Eu nem sei se é o próximo tópico. O negócio aqui tá louco. Mas é sim. O próximo tópico. Tópico. O Zoro ele pega a Ema. E ele corta o penhasco. Aquelas árvores de Wano. Não são pequenas. Aquelas árvores de Wano. São assim. Colossais. São árvores muito grandes. É porque a gente vê a imagem de longe. Geralmente o Oda. Ele coloca a imagem de longe pra gente. É difícil a gente ter. Uma dimensão exata. De quanto que tá sendo cortado. De quanto que tá sendo quebrado. Às vezes a gente perde um pouco. Essa noção da proporção. Mas. São árvores gigantescas. Então a gente olhando a imagem de longe. Por mais que pareçam árvores normais. Eram árvores diferentes. Gigantescas. Então. Foi de fato um pedregulho gigantesco. Que ele cortou ali. E nada normal. Assim como a gente teve com a Shusui. Sendo uma espada que o Zoro. Ele realmente teve. Um upgrade na potência dos golpes dele. Foi difícil dele conseguir controlar. O tanto que ela era feroz a espada. De realmente lançar o golpe. Tipo assim. Ele ficar meio que tendo que segurar o tranco. Normal isso. Dessas espadas fazerem isso. E assim. Aí chegamos na parada. Aí chegamos na parada aqui. Cadê? Não é essa? Aí chegamos na parada aqui. Que o Zoro braço fino. Começou. Cara. A espada começou a sugar. A energia dele ficou parecendo o meu braço. Ficou parecendo o meu braço. Sugando a espada. Sugando a porta do haki dele. É dito que. A espada suga o haki do armamento do Zoro. E não só. No caso de quem tenta segurar. E quem não tem energia. Ou seja. Haki do armamento suficiente. Acaba. Talvez. Tendo a energia vital. Sugada até a morte. Ou a pessoa acaba desmaiando. E larga a espada. E não consegue segurar. Enfim. Acho que a pessoa vai morrer. Mas não vai conseguir segurar a espada. Vai acabar talvez desmaiando. Mas. Ela acaba exigindo muito. Eu fiquei meio assim. Meio. Meio. Sem saber exatamente. O que achar disso. Porque por um lado. A gente já viu. Espadas. Elas. Tendo uma certa vontade. De certa forma. Assim. Bem entre aspas mesmo. Como a gente teve com a Kitetsu. Quando a Sandai Kitetsu. Foi pega pelo Zoro lá. Teve o lance da maldição. Que depois nunca mais. Também. Foi mencionado isso aí. Depois. Depois ninguém lembra mais disso. Mas ok. Na hora lá. Meio que assim. Caraca mano. Segurar a espada. A espada pode acabar. O destino pode acabar. Fazendo com que a espada. Acabe me cortando. Eu tenho que ser muito foda. Para conseguir segurar a espada. Para realmente. Superar. A espada. Para realmente domar. A espada fera. Que é a espada. Por mais que ela seja. Demoníaca né. Então a gente já teve um pouco. Pontualmente. Isso de espadas. Terem de certa forma. Uma pequena vontade. Mas. A espada. Sugar a energia. Do usuário. É um negócio meio louco demais. É um negócio meio louco demais. Porque beleza. O usuário. Ele colocar o hack do aumento normal. Por vontade própria. Na espada. Ok. A espada vai ficar. Né. Com o tempo. Vai acabar ficando preta. Mas. A espada fazer isso. É um pouco de viagem. É um pouco de viagem. Eu cuspi pra caralho. Agora na tela. É um pouco de viagem. Mas. Dá para eu aceitar. Dá para eu engolir isso. E é óbvio. Que o usuário. Ele consegue segurar a espada. Claro que ele tem um pouco de. Ele perde um pouco o controle da força. Que é a espada. Normal isso acontecer. E até mesmo o intervalo de alguns dias. Para ele se acostumar. Eu acho que não foi problema nenhum. Isso acontecer. Tipo. Ele já conseguiu se acostumar com a espada. Ele já era um cara forte. Então segurar a espada muito menos. Controlar a força da espada. Também é um negócio que é questão de costume mesmo. Né. Não é muito misterioso isso. É só realmente controlar a força da espada. Não tem mistério. Mas. Chegamos a um outro ponto. Chegamos a um outro ponto. Que é os números. Chegamos aos números. É dito que. O bando do Kaido tem 20 mil membros. E. Lá o pessoal do Orochi. Somam 10 mil membros. No total são 30 mil. Vamos falar de número aqui. Aliás. Do outro lado. Foi dito que. Agora eles estão com 4.200 pessoas. Né. Para lutarem contra. O bando do Kaido. Junto com o Orochi. Vamos lembrar alguns números aqui. Porque foi dito que. A Marinha tinha 100 mil. Pelo menos em Marinha e Forte. Né. Tinha uma força de 100 mil homens. E foi dito que o bando do Barba Branca. Tinha 50 mil membros. 50. Aí eu não sei se eles vão considerar os aliados também. Vamos considerar que sim. Vamos considerar que sim. Mas tinham 50 mil pessoas lá. Para lutar contra a Marinha. Por enquanto. O bando do Barba Branca. Continua sendo. O bando com mais gente. Por enquanto. Continua sendo. O pessoal fica naquela. Porque o bando do Shanks tem 10 pessoas. Ele é composto só de poucos membros. Só de um naviozinho. Sem território. Sem nada. Ele é o diferentão. Né. Sem ninguém tem fruta no bando. É o bando mais diferentão do mundo. Mas na real. É que a gente já viu uma porrada de random. Quando o Mihawk foi lá visitar uma das bases do Shanks. Quando tava lá. Numa porra do Ailha Qualquer lá. Tava lá um monte de random lá do Shanks. E aí ninguém lembra. Essas horas né. Que o Shanks tem uma porrada de random também. Só pra lembrar. Só pra lembrar. Então a gente não sabe exatamente. Qual vai ser aí. Também os números dos outros imperadores. E aí a gente fica na dúvida né. Quanto seria. Se somasse todos os bandos de imperadores. Em comparação com a Maria. E outra coisa. Que o bando do Kaido. Agora tem o bando da Big Mom aliado. Pelo menos né. As forças que estão lá em One. Porque óbvio que nem todas as forças da Big Mom foram lá. Alguns ficaram né. Em Holy Cake. Acredito que Katakuri e Cracker tenham ficado lá. E talvez. Por um milagre divino. A gente tenha as Mulfis sendo exploradas nesse ar. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Acredito que sim. Mas o bando da Big Mom tá lá. Então é uma força. Além dos 30 mil. É uma força que individualmente. Os principais ali do bando. Meu Deus do céu. Meu Deus. Conta por. Conta por quantos mil. Conta por 500 mil. Conta por. Sei lá. Quantos mil. Que você somar de random aí. Qualquer. É mostrado pra gente também. Um pouco dos trabalhadores. Que estavam trabalhando nas fábricas né. Os trabalhadores das fábricas. E o quão alienados eles estão. O quanto tipo assim. O mundinho deles. É pequeno. Em relação a tudo que tá acontecendo. Até mesmo no próprio país onde eles vivem. E eles. Simplesmente não cogitam sequer a possibilidade. De uma guerra estar para acontecer. Foi legal. Foi legal o Odri ter colocado isso. Como uma construção. Pra marcha. Para a guerra. Aquela marcha para a guerra. Foi linda cara. Todos os bainhas. Não tem todos os bainhas vermelhos aí. Tem sete né. Mas tinham nove membros ali. Os nove todos com capuz. Com capuz não caralho. Com chapéuzão de. Típico de Wano. Lindo. Lindo. Aquela cena foi linda. O caminhar. E o narrador falando em cima. Aquilo ali se fizerem bem animado no anime. E como tão fazendo bem animado o arco de Wano agora. Vai ficar um negócio sensacional. Vai ficar um negócio sensacional. A marcha para a guerra nesse capítulo foi linda. E a forma como foram passando os dias né. E alguns flashes de alguns momentos né. Do Frank ir lá. Mandando o pessoal. Correr com as tarefas. Com a carpintaria. Bom. Frank é bolado. Frank é foda demais. Frank vai fazer uma desgraça. Os navios vão chegar como? Cheio de metralhadora. Cheio de bazuca. Cheio de cara. Nem se vai. Vai ser um canhão daqueles do Sunny em cada navio. Não sei. Vai ser um. Vai ser. E claro. Vai ser uma coisa mais bizarra que a outra. Porque não vai ser o negócio. Vai ser um negócio mais bizarro que o outro. A gente sabe como é que é. Como é que uma pista funciona. Em um momento a gente também vê. O Cecilia. E a Carrot. Nas lápis. Eles lá no cemitériozinho. Finalmente a gente viu o Cecilia. A Carrot a gente já vê. Já não vê. Tem menos tempo. Mas o Cecilia cara. Eu já falei aqui. Isso aqui. Ele era o cara mais sumido. E mais suspeito. Que tinha. Porque o cara. Era tipo assim. Teve um destaquezinho. Lá em Zoo. Mas depois ficou esquecido. Ele sumiu. Sumiram com ele. Então. Deixa o personagem fora de evidência. Sem destaque nenhum. Porque aí a gente acaba esquecendo. Só que não. A gente não vai esquecer. Esse maluco é suspeito pra caralho. E não só ele. A Carrot também. Lá nas lápides. Ela não tava sorrindo. Quer dizer. Ela tava sorrindo. Ela não estava chorando. Ela não estava chorando. Tem a outra lá. Com a carinha de né. Que tava com a roupa da Nami no começo. O que é o nome dela aí? Enfim. Vocês estão ligados quem é? Ela tava chorando. O Cecília tava meio putaço. Tal também é suspeito. Ele e a Carrot. A Carrot tava com um sonhinho no rosto. Com um sonhinho no rosto. Eu acho muito. Muito 880 o negócio da Carrot. Porque ele é muito tipo fofinho assim. O Cecília já tem aquela cara mais de putão mesmo. Eu acho que tem mais sentido ser ele. Porque não ficaria um negócio. Oh meu Deus. Então assim. Oh. Olha só. Ela era tão fofinha. Mas ela na verdade é uma traidora. Cecília. 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 Certeza. Outra informação galera. De volta às espadas. Oh. Meu Deus. Meu Deus. Eu já tinha até esquecido disso. Já tinha até esquecido disso. Por isso que tem que ter roteiro. A Ema e a Wado Estimonji. Que é a espada branca que o Zoro ganhou. Do sensei dele lá no Estiblu. Foram feitas pela mesma pessoa. Por um cara chamado Shimotsuki Kozaburo. Que deixou o pai de Wano 50 anos atrás. Ah. Xixi. Sol. Sol. Bum. Eu tinha feito um vídeo semana passada. Eu acho que foi. Sobre. Tentando relacionar um pouco aí. A linha do tempo em uma piece. Quando que. Possivelmente. Esse navio que a gente sabe. Que saiu de Wano. E foi para o East Blue. Eu vou estar deixando linkado aí. Enfim. Vocês entram no canal. A origem do Zoro. É só. É um dos últimos vídeos. Eu fiquei tentando pensar um pouco. Quando que eles poderiam ter ido. Para o East Blue. Saído de Wano. Para o East Blue. Eu pensei. Poxa. Fazia sentido. Se eles tivessem ido. Com o ataque do Kaido. O Kaido atacando o Wano. Eles vão lá. E fogem. Para o East Blue. Porque tem que sair do país. E como o ataque foi. 20 anos atrás. Eu pensei. Pode ser que eles tenham ido. 20 anos atrás. Quando ocorreu o ataque. Mas não. Quer dizer. Na verdade. A gente ainda não sabe. Porque esse cara. A gente não sabe. Se ele. Foi exatamente para o East Blue. Agora. Meu amigo. É óbvio. O que foi para o East Blue. A gente sabe. Que ele saiu de Wano. 50 anos atrás. A gente só não sabe. Se ele foi de fato. Para o East Blue. Só que ele fez. A porra da espada. Que está com o Mestre do Zoro. Ah meu amigo. 50 anos atrás. Então. Se esse navio. Saiu de Wano. 50 anos atrás. Aí a gente já tem que adaptar. Um pouco aí. Essa noção. Talvez. De por que exatamente. Essa é a grande. A grande questão. Que a gente tem que fazer. Se. Esse navio. De Wano. Não saiu do East Blue. Por conta do ataque do Kaido. Por que. Ele saiu antes. Será que foi simplesmente. Uma questão de. Algum grupo de pessoas. Que queria. Explorar. Que queria. Expandir a cultura. Do país de Wano. Para o lado de fora. Talvez o país. Sendo tão fechado. Obviamente. Tem naturalmente. Algumas pessoas. Que vão repensar. Um pouco isso. Vão falar. Pô. Mas não seria legal. Se a gente. Se abrisse para o mundo. Ou então. Espalhasse a nossa cultura. Então. Talvez isso acontecesse. Talvez fosse. Numa ocasião. Mais otimista. Da coisa. E não tão pessimista. Onde eles tiveram que fugir. Um ataque 20 anos atrás. Enfim. Esse é o meu pensamento. Por enquanto. Que foi algo otimista. Mas. Num quesito. Mais de exploração. Mesmo. Do mundo afora. E também é dito. Sobre. Ainda sobre a espada. Que a Emma. Muito provavelmente. Vai se tornar. Uma espada. Negra. Na mão do Zoro. Galera. A Shusui. É negra. A Shusui. É uma espada negra. A Shusui. Essa aqui não é. Porque. Podiam ter pintado. Não pintaram. Mas a Shusui. Vamos lá. Falar sincero aqui. Se a Emma. Agora ficando com o Zoro. Também ficar preta. Como é que fica. O A2 Monge. Porque eu pensei assim. Cara. No capítulo. Assim. Nos capítulos anteriores. Nem sei qual foi. O vídeo. Eu pensei assim. Se fosse pro Zoro. Ele transformar em alguma espada. Em uma lâmina negra. Tinha que ser. O caralho da A2 Monge. Porque é que tá com ele. Há mais tempo. É que ele tem o maior vínculo. Então faria mais sentido. Mas. Agora eu vou subir essa ideia. Eu vou dizer. Que as duas. Vão ficar negras. E mais pro final do capítulo. O Luffy. A gente vê. Que ele conseguiu dominar. A técnica de hack do armamento. Que é conseguir fazer fluir. A energia invisível. Pelo corpo. Fazendo com que. Ela flua pelo seu punho. Aquela energia. Que tá sendo gasta. Desnecessariamente. Que você não tá usando. Tanto assim. Flui pelo punho. E aí você consegue. Mandar ela. De forma com que. Ela ultrapasse. A parte física. Da superfície. Onde tá sendo atingido. E aí. Consiga. Explodir por dentro. Aqui eu tô. Recapitulando né. A definição. Do que a gente sabe. Sobre essa técnica. Ele dominou essa porra. Em uma semana. Em nove dias. Enfim. Dez dias. Até parou de gravar. Mas. Continuando aqui. Não engole. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É muito. Tipo assim. Vou ficar aqui uma semana. Treinando. Já vou dominar essa técnica. Foda-se. No caso do Zoro. É como eu falei. Antes. Aqui nesse vídeo. É questão de. Simplesmente. Tipo assim. Ele tinha a força. Para segurar a espada. Ele tinha o hack do armamento. Necessário. Segurou. Ok. E outra questão. De ele ir praticando com a espada. É simplesmente o controle da força. A espada é muito poderosa. É simplesmente isso. Não tem mistério. O caso do upgrade do Sanji. Por exemplo. Ele também tem. Um tempo para se acostumar. Porque ele vestiu o traje. Ele também estava sentindo. Que o negócio aí. Tá porra. Tá muito potente aqui. Tá veloz. Tá forte. Então ele tem que se adequar. Mais ou menos ali. A nova potência que ele tem. Com o corpo dele. Então ok. São coisas que você adapta. São coisas que as pessoas. Que os dois elites. Eles tem que adaptar. Mas o Luffy. Ele teve que partir. Meu irmão. Sem saber de nada. E dominou em uma semana. Eu não consigo. Eu não consigo. Esses upgrades assim. Rápidos. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Desde o Katakuri. Desde o Katakuri. Porque o hack do armamento. O hack da observação. Ele evolui mais rápido. Em batalhas normais. Ah. Piru meu amigo. Piru. Piru. Que desculpa. Só para ter upgrade rápido. Para o personagem alcançar o nível máximo. Só para isso. Agora meu amigo. Agora o bagulho vai ficar sério. Chega aqui. Eu decidi fazer isso agora. Vocês sabem o que está por vir né. Vocês sabem o que está por vir. Eu decidi que eu vou fazer isso agora. Porque eu estou no hype. Eu não ia fazer isso. Mas eu vou. O Luffy vai ter que usar essa técnica em alguma coisa. Ele vai usar essa técnica contra o Kaido. E eu acredito que ele vai usar na clava. Essa não é uma ideia prioritariamente minha. Primordialmente minha. O William que mandou essa ideia aí. Mas eu vou aqui. Vou aqui aproveitar. Tá apostado. Tá apostado. Tá apostado. Tá apostado. Que o Luffy ele vai usar essa técnica de destruir por dentro. Na clava. Na clava. E ele vai quebrar aquela porra. E o Kaido vai ficar. Que porra está acontecendo. Você quebrou a minha clava. Quer quebrou a minha mesa, mano. Qual o problema? Quer quebrou a minha mesa, velho. Você está louco, meu irmão. Ele vai quebrar a clava com essa técnica. Não gosto dessa técnica. Odeio essa técnica. Odeio o Luffy ter aprendido essa técnica. Odeio que ele tenha aprendido tão rápido essa técnica. Mas não adianta. Isso vai acontecer. Está apostado. Agora. O que que está apostado eu não sei. Vocês que vão me dizer. Se eu errar. Vocês que vão ter que me dizer. Porque eu estou maluco. Porque eu estou maluco. Eu estou maluco. Vamos terminar essa porra aqui. Uma porra do traído. Uma porra do traído. Só para fechar. O traído. O pessoal ficou naquela. Tipo. O Orochi agora sabe. Da Ryori. Que a Ryori está viva. Vamos voltar, né. Vamos voltar. O Orochi ele sabe que a Ryori está viva. Ele sabe que agora o porto foi mudado de lugar. Agora eles estão se encontrando em outro porto. Não é mais o mesmo porto. Então quem vazou essa informação. Cecília. Cecília. Foi mostrado o take do Orochi depois ali. Mas não é a mesma cena. A ceninha ali está com espaço diferente. O enquadramento ali dos quadrinhos está espaçado demais. Então não é como se o Orochi estivesse lá. Junto do Orochi tivesse dado coisa para ele não. Bait. É bait do Orochi. Isso aí duvido. Depois do Dress Rosa. Depois do desenvolvimento do Dress Rosa. Tu acha que o Loh vai ser traidor de uma bosta como essa? Com Orochi. Quem? Quem? Quem é o Orochi? Orochi. Meu ovo. Peru. De novo. Não tem como. Cecília. Ou a porra da Carrot nesse capítulo. Só porque ficou com um sorrisinho lá no velório. Foda-se. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você não é inscrito. De novo. Se inscreve no canal. De novo. Se não se inscreve. Se inscreve no canal. De novo. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. E se inscreve no canal. Beleza? Tchau. Tchau.